Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Bernardo Gozicz o violão Obrigado Bernardo Bernardo Goziz o violão